Na medida em que a escrita começou a surgir, os padrões religiosos das nascentes religiões politeístas começaram a ser registrados na Mesopotâmia, no Vale do Nilo, na Península Balcânica, no entorno do Mar Egeu, no Vale do Indo e no Levante. Esses primeiros registros descritos descreveram, entre outras coisas, os nascentes padrões das mais antigas religiões, as quais começaram a surgir na sequência do quinto milênio A.S. No desenrolar da passagem do tempo, esses padrões politeístas foram adaptados pelos povos que se seguiram, de forma que os processos de sincretismo religioso fizeram surgir novos padrões, os quais deram origem às religiões monoteístas abrahâmicas, às religiões védicas e às religiões persas. Todas essas religiões incorporaram narrativas mitológicas que convergem para um conteúdo astronômico e arquetipal comum, cujos padrões podem ser rastreados até o Neolítico. E as transformações desses padrões ao longo dos milênios é tema do presente vídeo, o quinto da série sobre a astro-religião neolítica. E para saber mais sobre o desenvolvimento desses padrões, fique comigo até o final do vídeo. Olá, eu sou o Ângelo Henrique Simões, esse é o quinto vídeo da série sobre a astro-religião neolítica e você está no canal da Saga Humana. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você gostar do vídeo, então se inscreva no canal. E se você já é inscrito, você também pode se tornar um membro do canal. Como membro, você palpita na escolha dos temas dos próximos vídeos, tem acesso a benefícios exclusivos, abre as portas para que o conhecimento chegue até você e apoie a produção de conteúdos daqui do canal. E se você gostar desse vídeo, saiba que tem mais conteúdos como esse no meu livro, A Saga Humana, cuja leitura amplia e complementa o conteúdo dos vídeos que você assiste aqui no canal. Mas, sem perda de tempo, vamos logo para o vídeo da semana. E enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. Os deuses planetários da astro-religial Desde tempos imemoriais, os nossos ancestrais perceberam que alguns corpos celestes se moviam de maneira diferente em relação ao movimento coordenado das estrelas de fundo. Os gregos chamaram esses corpos celestes de estrelas errantes, ou simplesmente errantes, de onde derivou a moderna palavra planeta. Além do Sol e da Lua, também foram chamados de errantes os cinco planetas do sistema solar visíveis a olho nu. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Dessa forma, os errantes eram sete corpos celestes diferentes, os quais integraram a cosmogonia, a mitologia e o panteão neolítico. Ao longo do neolítico, do calcolítico e da idade do bronze, esses astros foram vistos como membros de uma família de deuses, a qual era composta por uma genealogia que, mais tarde, seria refletida nos diferentes panteões das posteriores religiões politeístas. E por meio dos processos de sincletismo religioso, essa genealogia divina e seus respectivos valores mitológicos e arquetipais acabaram transitando entre as diferentes religiões que surgiram na sequência da passagem do tempo. Nesse sentido, o conteúdo arquetipal original das divindades planetárias neolíticas acabaram sendo preservados pelas religiões que se seguiram, as quais desenvolveram os valores mitológicos próprios que estavam em melhor sintonia com a cultura e os hábitos dos povos que se seguiram. Na astro-religião neolítica, o Sol era o Deus Pai Celestial e o doador da vida aos homens e à natureza. Ao longo de seis meses, na medida em que o dia do solstício de verão no hemisfério norte se afastava e o dia do solstício de inverno se aproximava, o dia tornava-se cada vez mais curto e mais frio, na medida em que o pôr do sol ia se deslocando cada vez mais para o sul. Por meio de dramáticas narrativas mitológicas, os sacerdotes da astro-religião descreviam como o sol ia ficando cada vez menor e mais fraco, na medida em que os dias se passavam. As narrativas descreviam como a divindade solar ia gradualmente tendo suas forças exauridas, até um ponto no qual parecia que ele ia morrer. O mito da morte da divindade solar surge a partir dessa percepção de dias cada vez mais curtos e frios, na medida em que o dia do solstício de inverno se aproximava, dando a impressão de que o Deus Pai Solar poderia morrer. Mas no dia de solstício de inverno, o sol interrompia sua trajetória para o sul e atingia o ponto mais austral no horizonte. Os sacerdotes, que tinham domínio sobre a mecânica celeste, descreviam como o sol, após três dias consecutivos se pondo no mesmo ponto do horizonte, próximo à constelação do Cruzeiro do Sul, morria na cruz e ressuscitava no terceiro dia, oportunidade na qual ele iniciava seu deslocamento em direção ao norte. A partir desse ponto, os dias lentamente voltavam a ficar cada vez mais longos e quentes, e tinha início uma contagem regressiva para a despedida dos duros dias de inverno e a chegada dos alegres dias de primavera, cujo início coincidia com o dia de equinócio dessa estação. Ao longo da passagem do tempo, essa mitologia neolítica descrevendo a morte da divindade solar se perpetuaria em diferentes culturas, na forma do Deus que morreu na cruz, o qual, após permanecer morto por três dias, ressuscitaria heroicamente. Nesse sentido, divindades solares herdando esse conteúdo mitológico surgiram nas religiões mais tardias, na figura do Deus Sumério, Utu, do Egípcio, Ra, da Deusa Itita, Arina, da divindade védica, Krishna, do Deus grego, Apolo, e do Deus nórdico, Odin, entre diversos outros. Outra importante divindade planetária presente na astro-religião neolítica foi a Lua, a qual assumiu o papel arquetipal da Deusa Mãe Celestial, se associando ao aspecto da fertilidade, da terra e das mulheres. Em união com o Deus Pai Celestial, o primeiro casal divino deu origem aos demais deusas, à terra e à natureza, e, por fim, também aos homens. Por meio dos processos de sincretismo religioso, a divindade lunar estrearia no panteão sumério como a deusa Anto, mas, depois, esse conteúdo mitológico também seria herdado pelas deusas Nileu, Nihulsarg e Ninki. No Egito, a divindade lunar surgiria pela primeira vez como Nut, consorte de Geb, com quem formaria o casal primordial. Mais tarde, durante o Império Médio, a deusa Ísis passou a assumir o papel da principal deusa-mãe, a qual, junto com Osíris, assumiu a posição de casal divino predominante do panteão egípcio. Ísis foi mencionada pela primeira vez durante o Império Antigo, mas sua influência estendeu-se até os tempos finais da história do Egito Antigo, quando sua veneração acabou também sendo adotada pela civilização greco-romana, oportunidade na qual seu culto acabou se dispersando no continente europeu. A veneração à deusa Ísis chegou ao fim após a ascensão do cristianismo, de forma que sua adoração parece ter sido alvo dos processos de sincretismo religioso que, segundo alguns autores, teria migrado para a veneração de Maria, mãe de Jesus. E da mesma forma que o Sol foi frequentemente, mas nem sempre, associada a divindades masculinas, a Lua também foi geralmente, mas não exclusivamente, associada a divindades femininas. Em alguns dos primeiros panteões, houve alguma inversão de gênero entre as divindades solares e lunares. Esse é o caso do deus egípcio Kinsu e do deus sumério Nana, da cidade de Ur, sendo ambas divindades masculinas associadas à Lua, mas que, nesses casos, se conectaram a valores mitológicos que remetem à proteção e à unificação, e a viagens e a passagem do tempo. Outro exemplo nesse sentido remete à deusa Itita Arena, que foi associada ao Sol, indicando que, nos primeiros tempos, os Ititas talvez tenham adotado uma religião matrifocal. Vênus, o astro mais brilhante dos céus noturnos, atrás apenas da Lua, também foi frequentemente associada às divindades femininas, as quais assumiram o valor arquetipal da feminilidade, da sensualidade e da sedução. Desde os primeiros tempos do Neolítico, esses valores parecem ter sido incorporados pela divindade planetária Neolítica, a qual, na sequência da passagem do tempo, acabou sendo sincretizada pelas posteriores religiões politeístas na figura da deusa Suméria, Inanna, da Babilônica, Ishtar, da egípcia, Hathor, da griga, Afrodite, e da romana, Vênus. O planeta Marte, devido a sua cor avermelhada, lembrando o sangue humano, também parece ter sido associado, talvez justamente por esse motivo, ao derramamento de sangue, à violência e à beligerância desde os tempos Neolíticos. Nesse sentido, verifica-se que o planeta Marte acabou personificando os posteriores deuses da guerra dos panteões politeístas. Entre eles, a deusa Suméria, Inanna, o deus egípcio, Set, o deus védico, Kartikeia, a deusa Fenícia, Astarte, a deusa Celta, Mórrigan, e o deus grego, Ares. O planeta Júpiter parece ter figurado como a divindade associada à justiça desde os tempos Neolíticos. Na mitologia egípcia, esse valor arquetipal foi herdado pela deusa Maat, no panteão babilônico, pelo deus Shamash, na religião védica, pelo deus Yama, e na mitologia nórdica, pelo deus Forset. Entre os gregos, o planeta Júpiter foi associado a Zeus, o qual encontra clara ascendência no Diospater, indo-europeu. Zeus, também chamado de Júpiter pelos romanos, também é frequentemente associado ao deus Indra do panteão védico, o qual, assim como Zeus, empunhava relâmpagos como arma, mas que acabou perdendo importância no período pós-védico. Zeus, assim como sua contraparte, Tir, deus do combate e da justiça na mitologia nórdica, assume uma postura mais temperamental e menos bondosa que sua contraparte neolítica. Na mitologia da astro-religião, o planeta Júpiter parece ter assumido valores arquitipais mais associados à sabedoria e à tolerância, em oposição à divindade planetária associada a Saturno, a qual parece ter sido mais conectada a valores arquitipais ligados ao rigor. Se, por um lado, Júpiter representaria na mitologia da astro-religião um papel mais benevolente e de maior compaixão, o planeta Saturno também parece ter assumido um papel professoral, mas mais rigoroso. Na mitologia romana, o deus Saturno era o deus da riqueza e da abundância, o qual havia sido sincretizado a partir do deus grego Cronos, o qual era senhor do inabalável tempo, regente dos destinos e que a tudo devorava. Enquanto alguns autores associam o deus Jeová das religiões abrahâmicas à lua, outros o associam a Saturno, fato que, segundo esses últimos, explicaria a associação entre o sábado, dia de Saturno, e o sabá judeu, dia do descanso religioso semanal no judaísmo. O planeta Mercúrio, o menor e provavelmente o último planeta visível a olho nu identificado pelos nossos ancestrais neolíticos, parece ter sido sempre uma divindade planetária associada ao conhecimento. Nas posteriores religiões politeístas, esse valor arquetipal foi sincretizado na figura dos deuses do conhecimento, que entre os sumérios foi representado pelo deus Enque, entre os egípcios pelo deus Toph, entre os védicos pela deusa Salavaste, entre os gregos pelo deus Hermes, e pelo deus Mercúrio entre os romanos. Naturalmente, os deuses das diferentes religiões politeístas que surgiram na sequência da passagem do tempo, acabaram incorporando conteúdos mitológicos próprios, os quais mantiveram-se conectados por meio de um conjunto de valores arquetipais comuns, ainda que a aparição desses inúmeros deuses tenha sido separada por grandes distâncias no tempo e no espaço. Na raiz desse fato, encontra-se uma ancestralidade comum conectando esses deuses, cujas mais remotas origens podem ser rastreadas até os tempos da astro-religião neolítica. A trajetória mitológica do Sol nas duas estações zodiacais Na astro-religião neolítica, o panteão dos deuses era formado, além dos sete deuses planetários, por outros doze deuses arquetipais, nos quais eram representados pelas doze constelações do zodíaco. A mitologia da astro-religião incluía uma narrativa que descrevia a trajetória que o Sol percorria ao longo do ano, na medida em que ele ia atravessando cada uma dessas doze estações zodiacais, as quais se associavam aos doze meses do ano e aos doze deuses arquetipais. Essa narrativa zodiacal, transmitida por meio da oralidade ao longo de sucessivas gerações, levava para a população informações práticas que descreviam a alternância do clima, a passagem das estações do ano e as atividades sazonais que deveriam ser conduzidas nas comunidades. A narrativa se amparava no conhecimento que envolvia os fenômenos meteorológicos e celestes que podiam ser observados em cada uma dessas duas estações zodiacais. Nesse sentido, a narrativa da trajetória mitológica do Sol tinha como pano de fundo as constelações zodiacais e narrava a passagem das quatro estações, dos dois solstícios e dos dois equinócios, descrevendo uma sequência de doze passagens mitológicas. Essa narrativa zodiacal, embora tenha surgido junto com a astro-religião neolítica, acabou sobrevivendo à passagem do tempo, de forma que, embora o conteúdo arquitetipal original tenha sido preservado, diferentes conteúdos mitológicos acabaram sendo incorporados. A trajetória mitológica do Sol tem início no mês de março, a primeira estação zodiacal, quando acontece o dia de equinócio de primavera no Hemisfério Norte. Esse dia marca a chegada de uma nova estação, carregada de esperança, quando os duros dias de inverno ficam para trás. Essa primeira estação é simbolizada pela constelação de Áries, o Carneiro, e representa o fim do inverno, quando a neve acumulada nos picos das montanhas mais altas, derrete e os cursos d'águas se avolumam. Nessa época, os animais de rebanho costumam acumular uma forte pelagem, e como resultado, os animais eram tosqueados e seu pelo comercializado, de forma que o início da primavera era marcado pelo comércio de lã e pelo tráfego de rebanhos de animais como carneiros, ovelhas e cordeiros. A estação zodiacal de Áries era também a morada arquetipal da divindade associada ao planeta Marte, de forma que os posteriores deusas da guerra das subsequentes sejam religiões politeístas também acabaram adotando valores que combinaram características como a iniciativa e a força do Carneiro. Na sequência da narrativa mitológica, já no mês de abril, o Sol avança sobre a segunda estação zodiacal, a qual era representada pela constelação de Touro. Essa era a época associada ao auge da primavera, tempo de promoção das atividades de plantio, quando as férteis regiões que margeavam os cursos d'água tinham acabado de ser inundadas pelas águas que corriam das montanhas. Na sequência do sexto milênio AEC, o boi passou a ser utilizado para arar a terra, gerando maior produtividade para as comunidades, fato que reforçou a associação do animal com essa estação zodiacal. A estação zodiacal de Touro era a morada arquetipal da divindade associada ao planeta Vênus, de forma que as posteriores deusas politeístas do amor e da sedução também adotaram valores como a fartura e o acúmulo de riqueza. continuando seu movimento em maio o sol avançava sobre a terceira casa zodiacal que é representada pela constelação de gêmeos morada da divindade planetária associada ao planeta mercúrio o deus do conhecimento. Essa era a época do fim da primavera quando as inundações ao fim da estação anterior já haviam desaparecido e os caminhos entre as comunidades se encontravam secos e livres do barro. Nessa época as viagens eram intensificadas quando ocorria grande parte da troca de mercadorias e de ideias entre os diferentes assentamentos. A fusão entre os valores associados à divindade planetária de mercúrio e ao arquétipo de gêmeos acabou legando aos posteriores deuses politeístas do conhecimento valores mitológicos que também envolveram viagens e o poder de comunicação. Na sequência da narrativa mitológica o sol avançava sobre a quarta estação zodiacal a qual era representada pela constelação de câncer que os babilônicos chamam de lagostim. Era o início da estação do verão cujo começo era marcada pela chegada do dia de solstício. No Egito essa era a época de cheias do nilo e o símbolo dessa estação acabou sendo associado ao caranguejo que nessa época do ano abundava nas margens do nilo. A constelação de câncer tornou-se a morada da divindade lunar que na astro-religião neolítica representava a fertilidade da terra. Mas a constelação de câncer também incorporava valores arquetipais associados aos antepassados e à família. E assim, frequentemente as posteriores divindades politeístas associadas à lua também acabaram incorporando valores mitológicos associados às emoções. em julho o sol avançava para a quinta estação zodiacal qual era representada pela constelação de leão. No auge do verão o sol brilhava mais forte e por esse motivo essa constelação se tornou a morada da divindade solar. Com efeito muitas divindades solares das posteriores religiões politeístas acabaram assumindo também o valor arquetipal da força e da liderança desse animal e no Egito parece ter havido também uma associação com a esfinge. A constelação zodiacal de leão também incorporava valores arquetipais associados ao prazer e ao brilho pessoal de forma que as posteriores divindades solares das religiões subsequentes também acabaram incorporando valores mitológicos associados ao magnetismo pessoal e à criatividade. Na sequência em agosto o sol atravessava a sexta estação zodiacal associada à constelação de virgem e à morada da divindade associada ao planeta mercúrio o deus neolítico do conhecimento. Nessa época cultivos previamente plantados eram colhidos de forma que a constelação de virgem também se associava aos valores envolvendo a colheita da espiga do trigo durante a travessia da constelação de virgem se dizia que o sol atravessava a casa do pão posteriormente já na época do império romano virgens vestais abriam os festivais de colheita assinalando o fim do verão estação que encontrava fim no dia do equinócio de outono as religiões que surgiram na sequência da passagem do tempo descreveram que a partir da divindade associada a esse signo zodiacal se deu o nascimento das suas respectivas divindades solares a partir de uma virgem sendo que essa nada mais é do que uma referência puramente astronômica revestida de um conteúdo mitológico nesse sentido nascer de uma virgem é uma indicação do lugar ocupado pelo deus sol durante a época de fartas e abundantes colheitas para os católicos a virgem maria mãe de jesus nasceu no mês de setembro que sob a perspectiva zodiacal encontra-se sob a regência do signo de virgem na sequência da passagem do tempo na medida que o sol avançava ao longo do mês de setembro na sequência do dia do equinócio de outono a continuação da narrativa mitológica do sol seguia para a sétima estação a qual era representada pela constelação de libra a balança nessa época a estação do outono tinha início e também era quando as últimas colheitas aconteciam e por isso indicando a pesagem de grãos surge a representação da balança que assim como o arado puxado por bois só começou a surgir na sequência do sexto milênio a s a constelação de libra que carrega um conteúdo arquetipal associado aos acordos e relacionamentos é outra morada da divindade associada ao planeta venus e a partir da combinação desses valores arquetipais as posteriores divindades politeístas associadas a esses conteúdos também passaram a incorporar valores mitológicos envolvendo diálogos e negociações em outubro o sol avançava para a oitava estação zodiacal representada pela constelação de escorpião outra morada da divindade planetária associada ao deus marte nessa época auge da estação do outono o cuidador dos rebanhos decidia quais animais deveriam ser reservados para o abate de inverno que se aproximava os valores arquetipais associados à constelação de escorpião envolviam o vigor físico e processos de transformação e adaptação esses valores associados ao conteúdo arquetipal de marte acabaram fazendo com que os posteriores deuses das religiões politeístas associadas a esses valores também passassem a incluir conteúdos ligados à sexualidade à tomada de decisões duras à prudência e à cura na sequência da narrativa mitológica em novembro o sol avançava sobre a nona estação zodiacal representada pela constelação de sagitário o centauro era o fim do outono e o inverno se aproximava com as práticas agrícolas interrompidas os caçadores entravam em evidência uma vez que a caça se tornava mais necessária nessa época de reduzida produção agrícola sagitário empunhando seu arco incorporava valores arquetipais associados à sabedoria e ao ensino professoral e a constelação era morada da divindade planetária associada ao planeta júpiter o deus sábio e tolerante na mitologia astro-religiosa em dezembro o sol avançava para a décima estação zodiacal representada pela constelação de capricórnio o peixe cabra onde no dia de solstício de inverno o deus sol morria na cruz e ressuscitava ao fim do terceiro dia era apenas o início do inverno mas mesmo assim a divindade solar encontrava forças para renascer e promover a esperança dos homens em dias melhores a constelação de capricórnio era morada da divindade planetária associada a saturno o deus neolítico do rigor e incorporava valores arquetipais associados à liderança e ao controle mais tarde as divindades ligadas a esses conteúdos arquetipais também desenvolveriam valores associados à disciplina ao sucesso e à reputação na sequência em janeiro o sol avançava para a 11ª estação simbolizada pela constelação de aquário o jarro d'água que representava o aguardado início do descongelamento da neve dos picos das montanhas a constelação de aquário outra morada da divindade planetária associada a saturno se conectava a valores arquetipais que envolviam a socialização em comunidade nas subsequentes religiões politeístas as divindades associadas a esses valores também passariam a incorporar conteúdos mitológicos associados ao altruísmo e à rebeldia em fevereiro o sol avançava para a última casa a 12ª estação zodiacal a qual era representada pela constelação de peixes era o fim do inverno e com o aumento do volume dos rios os peixes apareciam em abundância a constelação de peixes era outra morada associada à divindade do planeta Júpiter e incorporava valores arquetipais que se conectavam à espiritualidade e ao isolamento com o passar do tempo os deuses associados a esses valores também passaram a incorporar valores mitológicos associados à tolerância e à amorosidade todos esses valores arquetipais e mitológicos foram conectados e construídos ao longo da nossa pré-história por diferentes povos em diferentes regiões e sob diferentes perspectivas de forma que essa narrativa mitológica envolvendo a passagem do sol pelas 12 constelações zodiacais é uma construção universal cuja origem remonta ao núcleo civilizatório surgido no oriente médio há quase 12 mil anos atrás no tempo então é isso pessoal isso foi o vídeo da semana e o quinto da série sobre a astro religião leolítica espero que tenham gostado obrigado pela sua companhia até aqui se você ainda não está inscrito no canal então se inscreva e se já tiver inscrito então torne-se membro e se você gostou desse vídeo lembre-se que tem mais conteúdos como esse no meu livro a saga humana então é isso valeu galera uma boa semana pra gente aquele abraço e até o próximo vídeo tchau